Acerca das medidas assecuratórias, previstas no Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que são expressamente vedadas a busca e a revista pessoal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 170. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal. Artigo 181. Proceder-se à revista, quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo.